Felipe! Parece que vai tirar o pai da forca, Edu. Que história é essa, hein, Maria? Não posso saber? Eu vou pegar meu filho na escola. Eles disseram que você passou antes da hora e pegou ele antes de mim. Antes da hora, não. O Lipe reclama que você deixa ele esperando tempo demais. Você sempre atrasa. Também não é sempre, né? Eu sempre pego meu filho depois que acabam as minhas aulas, entendeu? Vambora, meu filho. Espera, pai, mãe... Felipe, eu falei, vamos embora. Não transforma o seu atraso num erro meu, Edu. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu atrasei cinco minutos e você atrasou três anos, tá certo? E não é pra dar chocolate pro Felipe. O doutor Armando mandou suspender o chocolate durante uma semana pra saber se essa diarreia é infecção intestinal ou verminose, você entendeu? Eu sou obrigada a saber disso? É. Se quer ser responsável por ele, é. O médico fica um quarteirão daqui. Você por acaso já se interessou em passar lá pra ver o que ele tem, o que ele já teve? A ficha médica do seu filho? O que você está esperando, Felipe? Eu posso saber? Eu vou ficar. Então fica. Edu. Eduvi. Tudo isso aqui você já recebeu a citação, não foi? Só que você é uma pessoa responsável, eu tô cansado de saber. Que pra você criar o Felipe é dar uns beijinhos, uns abraços e levar ele pro cinema, eu também tô cansado de saber. Agora que você ia ser baixa ao ponto de realmente entrar na justiça... Eu te avisei. Eu achei que você ia colocar a mão na consciência, entendeu? Você não sabe o mal que você vai fazer pro nosso filho, vai expor o nosso filho. Foi você que me obrigou a isso, Edu. É a história da tua vida mesmo, né? Ou foi eu que te obriguei a beber. De agora em diante você fala com o meu advogado. Pai, será que não vai ter que tradução? Gente, come filho, tô te amando a horas. Oba, salada de abobrinha, me amarro! Você menti muito mal, cara. Você correu e fez tudo pra me castigar? Olha, tem peixe ali, vou pegar pra você, tá? Pai, eu sei que não deveria ser tão grosso com você. Mas eu detesto quando você fica assim com essa cara de bruto. É sua mãe, meu filho. Sua mãe que me deixa assim. Pai, você tava esquisito assim desde de manhã. Me falou uma palavra que me levou pro colégio. Mas é porque eu tava preocupado com a aula que eu ia dar. Foi isso. Então, senhor, não tem nada a ver com aquele papelzinho que você escuda no bolso, não? Amanhã? Isso daqui é uma citação judicial. É um aviso que o juiz manda pra uma pessoa quando tem algum processo na justiça contra ela, entendeu? Tem alguém te processando, pai? Sua mãe, meu filho, sua mãe. Sua mãe entrou na justiça perdendo a sua guarda, entendeu? Agora é o juiz quem vai decidir se você fica comigo ou com ela. Ô, pai, mas eu quero ficar com você. Você prometeu que nem os juízes do mundo podem separar a gente. Sim, mas não depende de mim, entendeu? Não fui eu que inventei isso daqui, ó. Então, eu sabia que eu passei contra a mamãe. Você vai xingar lá na frente de todo mundo. Ela vai te xingar. Mas tudo por minha causa. Se não fosse eu, pai, vocês treinem ainda até juntos. Nunca, meu filho. Nunca. Isso tá acontecendo por culpa do egoísmo da tua mãe, da minha cabeça dura, entendeu? Mas nunca por causa de você. Nunca. Nada disso tá acontecendo aqui. É por sua causa, ouviu? Faz assim que você parte meu coração. No meu filho... Não é?